Alpes Beleza É verdade Nossa, eu tô evitando de usar o Google Chrome, ele usa muita memória Ah, tem um desenvolvedor aqui, ó Cadê, peraí Travou? Travou Esse aqui, ó, esse cara aqui faz parte do desenvolvimento do jogo, ó Ele tem o símbolo da Microsoft no nome dele, da turnidez Eu vou largar em último, né Corrida em Alpes-Berneses, eu vou largar em último Ah, porque eu não fiz o Qualify Ah, Lucas Beleza Vai dar ruim, porque eu vou largar É, até que eu não tô em último, né Vamos ver aqui Essa pista é rápida Já tomei aquele Totó, Maroto Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Pô, véi, sobrou pra mim, cara Sobrou pra mim ainda aquela porrada lá, véi Pode clipar, pode clipar Que eu tô cagando Porra, véi F, F, F F Aê, Muka Tava jogando com você lá no Arraiz S2, suada Pô, foi massa Aparece depois aí Amanhã, sei lá, pra gente correr de novo Deixa eu ver se eu acho outra sala aqui Aparece amanhã, mano Pra nós correr O pessoal não corre S2 Eu quase não corro na S2 por causa disso Pessoal Ah, é mesmo, Joãozinho Ô, Joãozinho O Brank Enem postou Ó, entrei em outra corrida aqui O Brank Enem postou nas redes sociais O seu capotamento No grupo Comunidade Forza BR Ah, deixa eu abrir um grupo aqui Porque Opa, alguém mandou uma mensagem aqui, hein Que isso, cara Meu Deus Xbox Explode Porra Vem aqui Me invita Me invita Ou me evita Me invita Os caras É BR, né É Os caras Eu não sei Esse negócio de misturar Português com inglês Beleza Aí, aí, hein Lucas, dá tempo, hein Foi você que compartilhou Nas redes sociais Lá O menino É Capotou De NSX Foi o João Foi o João Que capotou Vamos lá, gente Lime Rock Vou largar lá no fundão Novamente 21 voltas Circuito rápido 2 km Uma entrada no box Categoria GT3 Simulação de dano Muka Que GP era aquele Aquela lá era de Alpes Ah, não era você, não Brinquene Então, quem era o cara? Ixi, deu branca agora Será que era o Sidon? Caraca, velho Compartilhou lá na comunidade Forza EBR Porra Vamos lá, vamos lá Nossa, mano Eu tô Muito no fundão, cara Eu não vou fazer um qualify nessa pista aqui Porque é 12 voltas Até terminar a corrida, mano Olha, olha, olha Ei, ei, ei Nossa, consegui sobreviver Tá lá na frente Bora, caimã Bora, caimã Bora, caimã O cara pegou um caimã Pra correr na pista travada Desse É loucura, mano Olha lá, olha lá Segura esse vibe aí Pô, você pegar um caimã Pra correr aqui, mano É loucura Pista travada Ah, tá Felipão tá lá na frente Representando Pressão tá boa ali na frente, hein Vamos lá Vamos chegar Tranquilo Aqui tem um jaguazão ali também Um jaguazeira Cuidado aí, irmão Se o cara bater ali Ele acaba com a corrida de todo mundo PM passou mal Freio Vai Cara Não Pelo amor de Deus Que que aquele cara Do Aston Martin Freou ali, mano Que que o cara do Aston Martin Freou naquela curva ali, velho Aí tem um safety car aqui agora Bêbado O cara no mínimo tá bêbado No mínimo tá bêbado, né Só pode Boa noite O cara tentou me empurrar pra fora ali Mas não deu pra ele, não Eita, eita Ah tá O cara segurou muito Eu perdi tempo, hein Eu perdi tempo Até eu chegar no pelotão ali A briga tá boa lá na frente Nossa Prestar atenção na corrida aqui, gente Uh Motor tá de boa Esse carro é danado pra estragar o motor Ai, os caras tão passando o limite ali Ai, Pedro Buena Tá um jaguar ali Um Aston Nossa, tá um pouco arisco Meu Aston O pessoal tá agressivo na zebra Eu vou ser um pouco agressivo também Senão não acompanha Meu Deus do céu E é bem o cara da Somat Que tava parando Ó Vou deixar pra entrar no box lá no final Quando o cara pega o jaguar É porque ele não quer perder Já tá complicado pra encostar Esse design aqui foi o que fiz Muita arisco, cara Mas eu acho pior ligar o controle de tração dele Mas tá escorregando muito Será que dá pra acompanhar o jaguar, velho? Tá difícil Tá difícil Quase na metade das voltas Não sei se eu entro no box, cara Pra não fazer um Como é que é o nome daquela técnica? Que você entra no box Pra não Pra passar na frente No No box Esqueci o nome Ai, 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 caramba Tô pensando em fazer isso Só que o problema é se eu pegar Trânsito lá atrás, né? Deixa lá pra... Na frente Ou não, né? Eu tô bem colado neles aqui Só esperar errar Ah, meu filho Ó Ixi O cara me passou mal ali sozinho Não adianta mergulhar agora não, filho Não adianta mergulhar agora não, filho Segura, pia Segura, pia Segura, pia Segura, pia Achei que ele ia parar o carro Acho melhor ir pro box Melhor ir pro box, né? Melhor ir pro box, né? Deixa eu ver o timing aqui da galera Eu tô virando baixo Eu tô mais rápido aqui Apesar que o cara ali Ele virou Virou um pouquinho mais baixo, né? Mas Acho que dá pra... Ah, é Mas eu vou pegar um trânsito também, hein? Ah, caramba Não tem jeito, né? Se eu ficar ali no meio daqueles caras ali Tiaguá é o carro, né, velho? Ah, caramba Tomara, tomara que a maioria seja retardatada E é O outro ali é, ó Os dois lá entraram Vamos, cara Eu fui na onda do cara, velho Minha estratégia foi pra Disney Minha estratégia foi pra Disney Minha estratégia foi pra Disney P.S. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não sei se vale a pena arriscar desse tanto não. A saída de curva desse Jaguar é absurda! Eu acho que é a mesma coisa, é costume, a física é boa, né? A física dos dois, na minha opinião, são ótimas. O negócio é se acostumar com a física. O que? Os dois aqui estão bugados. Epa! Encostou! Ah, esse Asta aqui na saída de curva ele não... ele não tanca, né? Na saída de curva ele não tanca. Quatro voltas para o final. Valeu! Esse Pave! Olha o cara ali! Isso! No Xbox! Mas joga junto com o PC, tá? Vamos lá! 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 escorrega não, no final não fala snake no final não eu pisar mais é sair de traseira não 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 Freia, freia Está sem freio e sem suspensão Não vira Nossa, que cagada no final Meu irmão Essa eu dei sorte Essa aqui foi a cagada do ano Foi, levou